Galera, então vamos lá, hein? Salve, salve a todos, beleza, ó? Vídeo de hoje aí, vou estar resolvendo aí, beleza? O problema é que a galera que não conseguiu ainda resgatar os EFootball Points, mano, naquele lá do Japão, tá? Vale tentar também outros EFootball Points futuros aí, beleza? Deixa aquele like, se inscreve, compartilha, tem muita gente falando que ainda não conseguiu resgatar os EFootball Points, então, quanto mais pessoas deixar o like, quanto mais pessoas compartilhar esse vídeo aí, o vídeo alcança muito mais pessoas aí. Então, peça aquela moral de vocês aí, fortalece, deixa aquele like, lembrando que amanhã, que é hoje no caso, né? Vamos ter aí live 6 horas e vamos ter o Corujão também aguardando a atualização, a provável última atualização aí do game, beleza, rapaziada? Logo vai nessa vinheta, ó, se bora parar o vídeo. Tamo de volta, peço você também para se inscrever no canal secundário, também, quem não é inscrito, o link tá na descrição, tá? Vou começar a botar umas coisinhas lá também, tá? Segue nosso grupo do Face, o nosso Twitter e o nosso Instagram aí, é o arroba Barão Pés. Beleza, galera? Vamos lá, hein? Pra tá conseguindo aparecer, né? Lembrando que a gente tem que ligar aqui o VPN. O VPN que eu estou usando é esse Melo aí, beleza? Melo tá no Japão, se eu vou mandar conectar aqui, tá conectando aí, e assim conectar, você pode voltar lá no gamer que já vai estar aparecendo a mensagem que a gente precisa aí que apareça, tá? Lembrando que sempre vai haver, é, os, como é que diz aqui? Propagandas nos aplicativos aí por não ser prêmio, né? Por não ser pavos, tá? Vamos lá, voltamos aqui no jogo. Deixa eu apertar aqui pra atualizar aqui de novo os gamers, tá? Voltamos, 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 voltamos. Aqui, ó, na cartinha. Procura aqui, e essa mensagem, vai ser essa primeira aqui. Se essa é a primeira mensagem. Eu solto com a bateria um pouco baixa aí, mano. Aí tá travando. Acho que é a segunda aqui, ó. Beleza, isso aí. Essa aqui mesmo, tá? Eu já fiz, tá? Já fiz, já peguei de boas, tá? Entrou aqui pelo VPN, beleza? Aperta aqui o link e vai ser direcionado lá pra sua página do Google. Google, do Mozilla ou qualquer aí aplicativo que você usa aí, tá, galera? Só descer aqui, ó. Apertar, traduzir, se você quiser traduzir ou não, tá? E aperta aqui o primeiro, campanha 01. Esse botãozão aqui, mano. Grandão aqui. Tá, coloridinho ali. Mas aconselho vocês aí a tá... Como é que diz? Traduzindo aqui pro português, beleza? Se aparecer meu ID aqui, é óbvio que eu vou tá cortando, tá? Beleza, galera? Chegou nessa parte aqui do ID. Beleza? Aqui, ó. Conome ID, tá? Vou apertar aqui nele. Beleza, galera? Aqui, ó. Na parte aqui, mano, não tem mistério, ó. Ao invés de você já colocar seu Conome ID e senha, vocês vão lá agora que fecha o VPN, tá? Fechou o VPN. Volta aqui na página. Coloca aqui a sua senha, beleza? Que você tem aí, né? Óbvio. O seu Conome ID e senha, tá? Se você ainda não tem vinculado aqui igual com o meu, já é salvo aí. Vocês vinculem o seu aí na frente. Colocou aqui, pá. Dá o ok. E volta lá pro game, mano. Que já vai ter caído pra vocês lá. Deu certo pra diversas pessoas aqui do grupo do canal, tá? Então, só colocou aí. Volta aqui no game. E dá uma olhada se já caiu aqui no seu saldo, tá? Então, colocou lá o link. Vai no site. Aperta pra vocês fechar o VPN assim que você abrir com o link do game, tá? O link lá original do jogo. Aperta pra abrir lá. E fecha o VPN mais uma vez. Beleza, galera? Ó, espero que dê certo com vocês. Deixa nos comentários aí se vai dar certo, tá? Fala que deu certo quem tava conseguindo. E tem muita gente, muita gente mesmo, mano, falando que tá dando erro. Lembrando que tem uma galera que compra a conta, mano. Aí já é outros 500, galera. Outros 500 totalmente diferentes. Por quê? Porque as contas, elas já vêm vinculadas aí, provavelmente, de um Conome ID antigo do amigo lá, mano. Entendeu? Então, se você não tiver acesso ao e-mail, vai ficar dando erro. Porque você não vai conseguir conectar uma conta que já é vinculada em um Conome ID e um outro Conome ID, entendeu? Você já tem que ir. Eu aconselho sempre criar uma conta e não comprar contas assim que sempre dá bagunça. Essas contas aí na hora de tá em pé e tá total. Vai ter ajudado vocês aí, mano. Deixa aquele like. Se inscreve se você conseguiu aí resgatar os seus points aí. Vale lembrar que points é precioso, mano. Vai vir nos icônicos mais top aí. Tá chegando eles aí. Vamos juntar aí o que puder pra pegar aí, tá? Mais uma vez, hoje tem corujão. Conto pra vocês aí umas 11, 10 e meia. Pode colar que vamos tá hoje aí no canal pra dar aquela resenhada. Valeu! Galera, pela moral de sempre. Vocês são top. Deixa aquele like. Segue o nosso grupo do Facebook, o nosso Twitter e o nosso Instagram, galera. Boa quarta-feira a todos. Fui, galera! Boa quinta-feira! Boa quinta-feira! Obrigado.